Oi, oi, gente! Eu sou a Kathleen, doutora de Química aqui do Projeto FAIMA, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções orgânicas. Mas, primeiramente, o que são essas funções orgânicas? Existem milhares e milhares de compostos orgânicos, então uma das formas de organizar eles e classificar é com base no comportamento químico semelhante deles. Essa semelhança se dá pela presença do mesmo grupo funcional em diversos compostos orgânicos. A primeira função orgânica da qual a gente vai falar aqui são os hidrocarbonetos. Essa função são os compostos, que são formados unicamente por carbono e hidrogênio. A nomenclatura deles segue a seguinte ordem. Um prefixo, que nos diz quantos carbonos a gente tem no composto. Um infixo, que nos diz o tipo de ligação química que ocorre ali. E a terminação O. Agora vamos falar dos alcanos, que também podem ser chamadas de parafinas. Isso quer dizer que eles têm pouca afinidade para reagir com outros compostos. Eles apresentam cadeia aberta e saturada. Ou seja, esse composto tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono e hidrogênio. Todos os hidrocarbonetos seguem, em geral, uma fórmula geral. A dos alcanos é CnH2n mais 2. Aqui eu vou usar como exemplo CH4. C1H2 vezes 1 mais 2. Ou seja, CH4. E esse gás é o metano. Outros grandes exemplos de alcanos são o butano e o propano, que compõem a mistura do gás de cozinha. O segundo hidrocarboneto do qual a gente vai falar são os alcenos, que também podem ser chamados alquenos. Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, mas com uma única ligação dupla. Eles seguem a fórmula geral CnH2n. Um exemplo aqui é o C2H4, eteno. Já os alcinos, ou também chamados de alquenos, apresentam cadeia aberta e insaturada, mas com uma única ligação tripla. Eles seguem a fórmula geral CnH2n menos 2. Como exemplo, eu vou usar aqui o C2H2, que é o gás etino ou gás acetileno. Os ciclanos apresentam praticamente as mesmas características que os alcanos, mas eles também apresentam uma cadeia cíclica, ou seja, apresentam ciclo. Eles seguem a fórmula geral CnH2n. Como exemplo, eu vou dar aqui o C4H8, o ciclobutano. Os ciclanos, ou cicloalcenos, são aqueles que apresentam cadeia cíclica, mas com uma única dupla ligação no ciclo. Eles seguem a fórmula geral CnH2n menos 2. E como exemplo aqui, eu vou usar o C3H4, ciclopropeno. Os ciclinos são os hidrocarbonetos de cadeia fechada, mas com uma única ligação tripla no ciclo. Eles seguem a fórmula geral CnH2n menos 4. Por último, nós temos os hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que possuem um ou mais anéis aromáticos, ou seja, o benzeno. Eles não seguem nenhuma fórmula geral e nenhuma nomenclatura geral também. Os maiores exemplos que a gente tem é o benzeno, C6H6, e o naftaleno, C10H8. A segunda função orgânica da qual a gente vai falar são as funções oxigenadas. Todas as funções oxigenadas são aqueles compostos orgânicos que apresentam oxigênio na sua composição. A primeira função oxigenada da qual a gente vai falar agora são os álcools. São aqueles compostos orgânicos que apresentam uma hidroxilo ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Em segundo, a gente vai falar sobre o fenol. É a função oxigenada que contém uma hidroxila ligada a um anel aromático. Uma outra função orgânica muito parecida também é o enol. O enol, diferentemente do álcool e do fenol, tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Ou seja, esse carbono faz não ligações simples, mas sim duplas ou triplas. Já os aldeídos são as funções oxigenadas que contém uma carbonila ligada a um hidrogênio no final da cadeia. A cetona é a função oxigenada que tem um grupo carbonila entre dois átomos de carbono. Como exemplo, a gente pode usar a cetona ou propanona, que tem uma utilidade muito grande na remoção de esmalte. O éter se caracteriza pelo oxigênio entre dois átomos de carbono. O éster é a função oxigenada que se caracteriza por um carbono ligado a uma carbonila, que é ligada a um oxigênio, que é ligada a um outro carbono. E tem terminação oato. E, por fim, a gente tem os ácidos carboxílicos. Ele tem a estrutura de um carbono ligado a uma hidroxila e uma carbonila. Esse novo grupo funcional se chama carboxila, por isso o nome, ácido carboxílico. Além disso, ele apresenta a terminação oico. A terceira função orgânica da qual a gente vai falar são as funções nitrogenadas. Ou seja, são todos aqueles compostos orgânicos que apresentam nitrogênio na sua composição. As aminas são as funções nitrogenadas que derivam da amônia pela substituição desses hidrogênios, do NH3, por cadeias carbônicas. Elas podem ser classificadas como amina primária, quando um hidrogênio é substituído, amina secundária, quando dois hidrogênios são substituídos, ou amina terciária, quando todos os hidrogênios do NH3 são substituídos por cadeias carbônicas. Já as amitas também são derivadas do NH3. Mas, em vez da substituição dos hidrogênios ser por uma cadeia carbônica, é por um grupo acila. Já os nitrílos apresentam um grupo funcional CN, ou seja, uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. E, por último, nós temos os nitrocompostos. Esses compostos apresentam um grupo funcional NO2, que pode estar ligado com outro carbono ou com um anel aromático. E a última função orgânica a qual a gente vai ver hoje são os aletos orgânicos, ou seja, os compostos orgânicos que contêm átomos de halogênios, podendo ser eles flúor, cloro, bromo ou iodo. Eles podem ser classificados entre dois tipos. Os aletos de alquila, que são quando o halogênio está ligado a um carbono de uma cadeia aberta. E os aletos de arila, que são quando esse halogênio está ligado a um carbono de um anel aromático. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e siga o projeto nas redes sociais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder vocês. Até a próxima!